Equipe de Haddad confia nos projetos dele. Bom, pessoal, eu acho que nem ele confia nos projetos dele, quanto mais a equipe dele, né, galera? É complicado, rapaziada. É difícil entender como esse governo conseguiu, né? Se está aí com tanta proposta, com tanta promessa absurda, né? Governo Lula confirma que vai acabar com o saque aniversário do FGTS. Faz o L e faz o coração grandão. O pacote da democracia não precisará de decisões jurídicas para retirar conteúdo das redes sociais. O que será? O que vai poder colocar? Isso que fica a dúvida, né? Isso que a gente fica na dúvida. O que pode e o que não pode, né? Meu Deus, nós estamos num rumo, né? Tomando um rumo aí de que daqui a pouco você não vai poder falar nada na internet, né? Porque se for o que aconteceu, incitação a vandalismo, beleza. Se isso aí fazer parte do pacote da democracia, estou de acordo. Agora, de você não poder gravar um vídeo, não poder criticar, aí nós estamos lascados, né, gente? Ex-comandante da PM do Distrito Federal culpa a polícia judicial e legislativa por invasão. Cara, é um culpando o outro, né? Essa novela aí não vai acabar. O correto teria que abrir uma CPI para investigar, para ver quem realmente teve culpa, né? O que que... quem está errado, quem está certo, para não sair prendendo pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver, né? Que às vezes pode fazer um pacotão e prende pessoa que não tem nada a ver e o culpado pode ficar solto. Então, deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam no vídeo, o que vocês acham, qual o rumo que o nosso país vai tomar ou se vai ter uma esperança. Dia 2 agora tem a eleição do Senado, né? Pode ser uma esperança, pode ser que a gente eleja ali, que a direita eleja um presidente no Senado para que a política nossa não tenha somente um lado, para que tenha uma certa divigência ali. Porque se tivesse um lado, aí, meus amigos, aí nós estamos todos lascados.